Um milhão de ingressos utilizados, galera. Valeu! O Cinema Nacional agradece e o cinema pra todos também. Um milhão é coisa pra caramba, hein? 192 filmes nacionais foram exibidos pelo programa para alunos de mil escolas da rede estadual. Também a gente teve a participação de mais de 2 mil educadores até agora. A gente só tem a agradecer. Nós fazemos filmes pra serem vistos. E agora não dá pra parar. Continue usando o seu vale-ingresso. E vá ao cinema levando a família, os amigos, a namorada, o namorado. Leve quem você quiser, aí essa marca vai aumentar. Então vai se divertir no cinema. Quando vocês ficam felizes, a gente também fica. É pra isso que a gente faz cinema. Cinema para todos. 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 Cinema para todos.